Não pedem o que o seu país pode fazer para você, pedem o que você pode fazer para o seu país. Estas palavras de John F. Kennedy correram o mundo. Cerca de meio século após a morte, o presidente norte-americano foram tornados públicos 45 registros de áudio captados nos três meses que antecederam o seu assassinato. A conversa telefónica entre o presidente e dois conselheiros enviados ao Vietnã é para os investigadores uma das mais notáveis. Kennedy mostra-se frustrado com as informações contraditórias transmitidas pelos conselheiros, até em pergunta se foram ao mesmo país. Os registros foram divulgados pela Biblioteca Kennedy, incluindo temas que vão da Guerra do Vietnã, passando pelas relações com a antiga União Soviética, até à Convenção Democrata de 1964. Kennedy não chegou a discutir as eleições, mas graças a estes registros ficou a saber-se que tinha em mente uma campanha eleitoral a cores. As gravações, na maioria captadas na sala oval, integram uma colação com mais de 240 horas e dão aos investigadores uma nova perspectiva sobre os últimos meses de mandato de John F. Kennedy. O último registro, data de 20 de novembro, no dia seguinte, partiu para Dallas, no estado do Texas, onde foi assassinado a 22 de novembro de 1963. Um jovem de 24 anos foi acusado pelo homicídio e assassinado pouco tempo depois. Mas, certo é que, até hoje, a teoria da conspiração nunca foi completamente eliminada. E, com a desesperança e das aspirações norte-americanas, Kennedy continua a ser, para muitos, um dos melhores presidentes da história dos Estados Unidos.